Olá, criançada! Tudo bom? Olha o que nós vamos aprender a pintar hoje, essa linda tartaruga com a tinta guache. O que nós vamos precisar? A gente vai precisar de um papel bem grosso, como esse aqui. Pede para a mamãe um papel grosso, tá? Porque se você fizer no papel muito fininho, pode ser que a sua pinturinha rasgue. E a gente vai precisar da tinta guache na cor amarela, vermelha, laranja, azul escuro, azul claro, preto, branco, verde e marrom. A tia também vai usar esses três pincéis. Você também vai precisar de um copo com água, para você lavar o pincel, toda vez que você trocar a tinta, tá bom? E uma fita assim, ó, chama fita crepe. E aí a tia vai mostrar como que a gente vai usar tudo isso. Então, vamos lá? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha só E aí 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 E aí